O fim de semana também foi violento em Feira de Santana. É um dos destaques do AN 24 Horas. Nove pessoas foram assassinadas em Feira de Santana entre meio-dia de sábado e a madrugada desta segunda. Todas as vítimas foram mortas a tiros em sete bairros diferentes. Nesse mês, já são 29 mortes violentas na cidade. O cantor Igor Canário reclamou de ter uma apresentação interrompida em pleno trio elétrico ontem. O arrastão acontecia nas ruas da cidade sergipana de Poço Verde, a 150 quilômetros de Aracaju. Segundo testemunhas, o responsável pelo veículo desligou o som quando o artista subiu em uma caixa amplificada. A assessoria do cantor informou ao Aratuon que a confusão ocorreu durante a última música. Um caminhão cegonha com 10 carros zero quilômetro pegou fogo na BR-101, trecho de Itapebi, no sul da Bahia. Todos os veículos tiveram perda total. Apesar do susto, das chamas e da fumaça, ninguém ficou ferido. As fortes chuvas em vitória da conquista provocaram destruição em momentos de tensão. Um motoboy precisou ser resgatado por dois homens no meio de uma enxurrada. Mais de 70 milímetros de chuva foram registrados em menos de duas horas. Além da água, pedras de granizo também destruíram telhados. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil.